Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que têm os meus versos em letra impressa, peço que, se se quiserem ralar por minha causa, que não se ralem. E assim aconteceu, assim está certo Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos Eles lá terão a sua beleza, se forem belos Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir Porque as raízes podem estar debaixo da terra Mas as flores florescem ao ar livre e à vista Tem que ser a seguinte, por favor Nada o pode Positivo, negativo O legado ainda está vivo E a morte não é o motivo para que o escrito se perca no tempo Estamos de volta ao ativo, natural, o nosso sítio Quando polos se tocam no espírito, o indício é movimento Aposto que os apostos não se atraem como suposto Porque no rosto vê-se apostos que só se atraem por o desporto Ressuscitos, posso outrora guardados No fundo do poço, se posso ou não posso Só passo o que posso sem passar a perna e eu faço o que posso Não é puta da mania, só mexe da minha rima Não sabia o que fazia, por metades com a hacia Mas secreto com a hacia, não soube solo Aprendia que mais vale dar a vida por algo que me preenchia E eu enchei as chorizas, meus tipos Papavam, não justificavam biches Brindes, sabiam ou nada Quem me salva além da witch são as merdas que passava Vi tantos as espaldicos e os ticos assentos E não estou a ouvir filmagens ao lado do meu popó Porque eu sempre fui a penada de Toca 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 Cocktail Molotov é um drocteiras Onde há fumo não há fogo Esses boys são vipers Boys são vipers Não há undertakers Querem ser takers Ficam presos em ciphers Balls, balls, giggle balls Muito mais de conteúdo e muito menos hypers Eu só espero aquilo que tu esperas de fighters Gópias eu já não quero originais Somos writers Queremos a vida na folha Nós somos os Ghost Riders That's why they never write us Sílaba a sílabas, quadrinha milimétrica A meu parte vai ficar de condensada à biblioteca Eu faço a minha com lamentações em meca Faz lá a tua coblitações de merda Um muro que eu ergo na minha cultura Promove a censura se users glitcham Consideram glitches como algo que prefuro Esta capa que é dura e todos dizem lixo Pergunta pela cura, posto de segura Eu chamo pelos trechos que se for preciso explicam Promove a cultura é que já está na altura Deixar-te fazer parte da classe dos que mendigam Esta vai para a rua onde a minha amargura É apenas contada à lua, vocês não acreditam Somente quem jura é uma barra que vem crua Não perco tempo com lutas que não se justificam Que linda falua, que se aventura Por sua virtude em terrenos unknown Cada um na sua mas a nossa escritura Diz pouco show office, diz muito nome A pensar numa estrutura para o raio da partitura Tudo o que eu faço dura isto é creation zone Caneta escura pago o preço na fatura Ou ofrendas para a bruxa Home sweet home sweet home Ninguém está no brinco, vocês deixam isso O ponto acertei que eu não entendo Fazendo rap um game eu tenho mente De gamer se o jogo eu só jogo na Nintendo Imensas skins compradas, roubadas, cheatadas Aquas nubes do movimento dizem tanto estar no move Mas sem moves novos, sem conteúdo em movimento Move! Vim farmar ou para algumas que eles tornaram-me um tanque neste terreno Estou em high camp atixa das pessoas Tretas neste game mas tu não tens talento Dá-se vida a ti uma aposta Não estás no meu time não perco o meu tempo Alimento-me de árvores no meio da floresta Enquanto estás perdido no meio do cimento Pois o comando não dá para julgar Toda a ICC está no meu altar Se volto a tentar ou volto a escutar Vozes externas que só querem entrar Estarei a errar ou que tenho a provar O erro sou eu ou o errado a falar Ou o erro sou eu por ter estado o tempo todo a duvidar Toda a vida disseram Faz isto, aquilo, aquilo outro Nunca diziam Faz o que queres, o que sentes Escreve, grava e pronto Falam, falam, só em publicidade Mensagem na discurso oco Para que falar de marcas de roupas Aquilo que eu visto são marcas do corpo Critica, critica, mas na minha escrita Não sou hipócrita, sei bem que te irrita Carrica, são sonhos de monstros madonhos Que aprisionem na minha ala de línica invicta Então fica com aquilo que mais bate Na tendência e com likes no Insta Modas, mocas, brocas Topa as rimas da minha caneta Não troco ditas Limpa as energias de um mundo pobre Que me incomoda em memória Da honra carrego na minha íris glória Abracinho os portões dourados da vitória Reclamo justiça limpa das almas da discórdia Por isso nem tendes ver o nome nos eventos Faltam zero nos acertos, não papamos desse milho Para pães, mostra atentes, diz a todos Que há talentos em que é chefe para concertos Não seguimos o delírio Agarrem-se aos acentos, nós somos fragmentos Mas com falta de argumentos nós lidamos sem estrilho Mas é por ficar atentos que o combate a elementos Nós trazemos amuletos, feed-nos desse riso Nós não somos procurados Eles têm os olhos vendados Nós não somos encontrados Tem que levar um mapa evado Entraram num barco ao lado O tesouro mantém-se intacto Nem está tudo marcado no mapa guardado Está tudo gravado no legado Fui gentil como o sol e a água De uma religião universal que só os homens não têm Tendê-se Tendê-se Obrigado.